E daí, o estádio do Flamengo, como é que vai ser isso? Porque a gente teve, o Corinthians mesmo tá tendo problema lá com o estádio deles, né? Já teve uma situação pior. Já não tá amenizando lá, já? Eu acho que amenizou bastante a situação do Flamengo. É que é um planejamento. O que eu acho em relação ao Flamengo é que é um caminho sem volta, né? É um caminho sem volta. Tá batido o martelo, é isso? Não, não tá batido o martelo. Eu acho que o Flamengo, ele vai ter o estádio dele um dia. É isso, vai ter o estádio dele um dia. Tá merecendo já, né, meu irmão? O Flamengo entendia. O Flamengo entendia. O Flamengo gosta de jogar no Maracanã, se sente bem jogar no Maracanã. Mas eu acho que o Flamengo, pelo caminho que tá se tornando aí, o Flamengo será uma opção também. terá uma opção também do Maracanã. Mas eu acho que o Flamengo, numa paralela, vai fazer uma construção de um estádio de, com certeza, de mais 100 mil pessoas. O Marquinhos, vamos falar. Até pra contemplar... A torcida que é enorme, né? A parte da torcida que vai poder comprar um ticket mais barato, botar, fazer uma introdução da torcida. Que diminuíram, né, os lugares no Maracanã, né? Exatamente. Os tickets ficaram muito altos. A demanda aumentou demais. Você sair ali, Sérgio, quantas vezes você viu o Fluminense jogar com mais de 100 mil pessoas, 120 mil, 130 mil. Foi um espetáculo. Hoje acabou isso aí. Hoje, qualquer, a maioria dos jogos é até 60. Tchau. 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 Obrigado.